Olha que doideira! O Bebê-Aranha tá completamente maluco! E o que que vai acontecer? Parece que o seu pai Homem-Aranha vai perder as estribeiras e vai acabar tacando urina, ou seja, xixi, dentro do carro do Bebê-Aranha. Fica no vídeo até o final pra conferir... O meu filho tá em apuros! Filho, filho, vai ficar tudo bem! Calma, filho, calma! Papai tá aqui, papai tá aqui! Calma, filho! Toma, 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 toma! Toma! Vai ficar tudo bem, filho! Eu te salvei, eu te salvei, filho! Você é besta, papai! Você me salvou jogando gás tóxico em mim! Ah, você cuspiu em mim, seu peixinho! Volta aqui, garoto! Volta aqui, eu vou te perseguir! Volta aqui, garoto! Volta aqui, garoto agora! Volta aqui, garoto agora! Você não pode dirigir meu ato! Volta! Eu dirijo o que eu quiser, papai! Filha de erro! Mesmo, você sempre erro! Não! Vambora! Sai, 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 sai! Ah, toma! Cadê você? Ai! Caraca, o filho dele é uma praga! Uou! Olha só! Papai, gorda! Odeio gorda! Não! Filho, você tá maltratando as pessoas honestas dessa cidade! Eu vou te pegar! Ai! Papai, não! Toma! Toma essa, bebê! Você não é bomba! Haha! É assim que se aprende, seu peixinho! Toma! Amém, aranha! Doente verde! O que você quer comigo? Defendeu de nós, crianças! As crianças são puras e você tá maltratando o seu filho! O problema é meu! O filho é meu! Ele é uma praga e eu tenho que maltratar ele! Eu sou do governo! Eu sou do governo! Eu tenho que educar o meu filho da forma que eu quiser! E para de ficar atacando essa merda em mim! Aqui, ó! Vai educar aqui, ó! Na casa do chapéu, seu idiota! Agora você vai ver o que é poupado! Toma essa, duende verde! Toma! O que que é bom, patate? O moleque tá vivo! Volta aqui, garoto! Volta aqui! Volta aqui, garoto! Volta aqui, garoto! Volta aqui agora! Volta aqui! Volta aqui, seu peixinho! Volta aqui agora! Ele vai ser meu! Ele vai ser meu! Volta aqui, garoto! Não, duende! Toma! Ah! Agora eu vou sumir com seu filho! Em 3, 2, 1! Galera, o Homem Aranha acabou de perder o duende verde! E agora? Ele tá fudido! Ah, eu fiquei sabendo o que... Ah, eles estão ali! Eles estão ali! Tio Dudu! Como que é ser um vilão? Um vilão, garoto, consiste em 3 princípios! O primeiro princípio é odiar os heróis! Segundo princípio, odiar a humanidade! Terceiro princípio, querer poder e dominação! Rechelito, duende! Tô adorando isso! Espero que meu pai não me salve! Quer saber? Ele nunca vai salvar! Me salvaram, meu filho, desse maldito duende verde! Ele está acabando com a pureza da minha criança e com a educação! Olha aqui! Agora você pega isso e faz assim, ó! Ô, Dudu! Hã? Minha areia? Olha pra cima! Filho, eu vou te salvar! Vem, filho! Vem com o papai! Filho, vem, filho! Toma essa, Dudu! Toma! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Ai, peraí, peraí, peraí! Quem que é meu pai? Eu que sou teu pai! Eu não queria ser salvo, sabia se... Eu não queria ser salvo, eu quero virar milão! Criança pestinha! Acabei de comprar esse carro! O meu filho vai ficar de boca aberta quando ele ver essa nova aquisição que eu tive! Tcharararã! Oi, papai! Opa, desculpa! Filho, você arranhou meu carro novo a hora que você fez! Eita, calma aí, papai, que carro feio, tem mais entradona aqui Que carro é esse que você comprou, filho? Papai, Green Power, força do Duende Verde, é um carro que o Dudu me deu, papai, muito lindo, né? Não gostei não essa cor, eu prefiro o meu, muito melhor do que o seu Ah, é vermelho, cor de sangue, sangue é uma coisa feia, olha só, papai Uhul, cuidado aí, cuidado aí, vai estragar meu carro Ah, quer saber, o meu carro é muito melhor do que o seu, vamos apostar uma corrida pra eu provar isso Ah, 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 nunca que você irá vencer, papai Ah, já tô cansado de você, criança, vai, corrida, 3, 2, 1, acelera Uhul, olha lá, olha lá Não adianta se o motorista é uma merda Não é nada, papai, porque se eu virar, ele capota Volta aqui, seu motoristazinho de porcaria Ih, ai, eu tenho 3 anos de idade melhor que você Não, seu carro é realmente Toma Filho, volta aqui Nunca que você vai me vencer Ah, droga, eu perdi a corrida, quer saber? Galera, o Homem-Aranha tá perdendo em tudo, pessoal, ele é muito azarado Ah, em pleno 2022 Ah, 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 ah da tecnologia. Você conhece o Elon Musk? Tá fazendo foguete, balofo. Galera, olha isso. O Homem-Aranha tá depressivo. Quer saber? Eu tive uma ideia. Ao invés dele ficar triste, ele pode ser um filho da... E acabar trolando o seu próprio filho com a sua própria urina. Ah, eu acho que meu filho tá por aqui, ó. O meu papai é um bostinha. Não consegue ganhar do duende. Com certeza ele não é bom com as garotas. Tá correndo por quê, irmão? Tudo gira em torno disso. Ele só fala de garotas. Quer saber? Ai, meu Deus. Eu vou mijar em cima do carro dele ali. Vou mijar em cima do carro. Aqui, esconde. Agora eu vou ali e vou procurar uma garota. Garotas! Não cala a boca essa praga. Pronto. Vou chegar aqui e agora eu vou mijar em cima do carro desse safadinho. Ai, tô mijando. Ai, tô bem aliviado. Ai, que beleza. Ai, filho! Papai! Você também é que noja! Você tá me dando no meu carro! Não! Não, 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 não! Sou peixinha! Tenho um peito de motivo! Não, não pode ser! Tchau, bebê otário! Tá aqui! Né? 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 Legenda Adriana Zanotto